Salve galera, Ruínas Épicas, oitavo andar, deixa seu like e se inscreva no canal, hein? Bem, a formação que eu usei não foi a mesma que o sétimo andar, porém eu só alterei um cavaleiro, tirei o jabu de unicórnio e botei o nashi de lobo Por que eu fiz isso? O nashi tem a habilidade de fortalecer o cavaleiro, então eu fortaleço o shura e enfraqueço o elemental com ceia Assim eu dou um dano máximo no elemental, logo de cara ele já mata a minha luna, mas mesmo assim eu não perco a batalha porque eu fiz esse esquema O shura tira muito dano, muito dano mesmo, e já multiplica ele em estátuas pequenas para facilitar Aí você vai utilizando essa estratégia, enfraquecendo com ceia e cortando a estátua com o shura, vai matando um a um Não temos limite de tempo dessa vez, apenas o bônus, no caso, o matar na primeira vez, né? Com pv acima de 30% e não perder 3 personagens Então assim eu consegui lutar tranquilamente Se você, meu amigo, não tem o shura de capricórnio, aí você tem que usar o jabu de unicórnio ali no lugar dele Que tira bastante dano com a segunda técnica dele Se você não tiver o jabu, que eu creio que você vai ter Você vai usar o miro de escorpião, que é bem melhor, é lógico Se não tiver o miro de escorpião, você vai ter que usar o iô de exila do poiseidão, né? Aquele cavaleiro lá do poiseidão Que também tira muito dano físico E assim foi minha batalha e eu venci facilmente, tá beleza? Galera, só que lembrando, venci facilmente, mas com os cavaleiros bem upados 50 a mais Só um que tava level 40 que eu nasci E o Kiki que não tem muita importância pra mim neste caso Mas os outros de dano, level 50 a mais Então vai deixando seu like, se inscrevendo no canal Espero ter te ajudado, hein? Se inscreva, galera! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho